E não cansa, né? Ah, já acabou. Mano, porra pra mim, velho. Você também merece pela molecagem, entendeu? É alta toque só, Brian. Você chorou? Valeu, eu tô sensível. Pra mim? E essa luz? Você tá chorando, né? Cara, eu tô chorando. Galera, na brisa eu tô chorando, mano. Pra mim, mano, Biro e Alvaro entrando, eu já tô muito feliz, velho. Duas pessoas que eu queria muito, 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 muito que eles entrassem, velho. São duas pessoas que eu gosto demais, 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 velho. Então, porra... Só de eles dois, tá, mano? Eu já tô muito feliz, velho. Sério mesmo. Opa, eu sou a Thay. Prazer, André Ninja. Prazer. Opa, prazer, na brisa. Prazer, Jona. Prazer, galera. Cheguei ontem, tá? Muita gente não conhece.